Eu sou comentarista esportivo, eu sou cartoleira, quem não sabe, é maravilhoso, né? A gente nunca tinha recebido um cartoleiro. Quem é uma cartoleira? Parece as mulheres que ficam do lado do cartoloco, né? Cartoleira. É tipo as Paquita do cartoloco, as cartoleiras, meu Deus. Nunca vim sem fazer, vou falar pra ele. Não, não faz isso, não, porque ele não é muito bom da cabeça. Deve ser um emprego infernal ser Paquita do cartoloco, imagina.